Para o mundo ficam as últimas palavras, e também as primeiras. As mais de 60 obras publicadas. Um olhar mais leve sobre a vida. Para o mundo ficam os personagens criados para cada história. O prosaico em forma de crônica. O cotidiano visto com graça. E se o mundo achar que isso é o bastante, todos precisam saber que ainda fica mais uma coisa. O símbolo maior desse seu talento. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.